Bem-vindos a mais um episódio do Inglês Correto com frases em inglês e português para você começar a falar inglês ainda hoje. Hoje a gente vai fazer 60 frases de 4 temas diferentes. E você pode repetir cada uma delas porque eu vou falar elas bem lentamente na primeira vez e aí você vai conseguir trabalhar bem aí o seu listening e o seu speaking. E, além daqui do YouTube, você pode ouvir esse episódio em modo podcast. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio e agregadores de podcast que tem por aí. Meu nome é Felipe Xavier e bora começar! Vamos começar com o tema trabalho. Do you work from home? Você trabalha em casa? Do you work from home? Você trabalha em casa? I wish I worked from home. Eu queria trabalhar em casa. I wish I worked from home. Eu queria trabalhar em casa. Eu sou um engenheiro mecânico. Eu sou um engenheiro mecânico. Eu sou um engenheiro mecânico. Eu tenho um amigo veterinário. Eu tenho um amigo veterinário. Eu tenho um amigo veterinário. Eu trabalho das nove às cinco. Eu trabalho das nove às cinco. Eu trabalho das nove às cinco. Meu colega de trabalho recebeu uma promoção semana passada. Meu colega de trabalho recebeu uma promoção semana passada. Meu salário atual é de três mil reais por mês. Meu salário atual é de três mil reais por mês. Mary tem uma entrevista de emprego amanhã. Mary tem uma entrevista de emprego amanhã. Mary tem uma entrevista de emprego amanhã. Conte-me sobre suas experiências de trabalho anteriores. Conte-me sobre suas experiências de trabalho anteriores. Estou feliz que você me recomendou para esta vaga. Estou feliz que você me recomendou para esta vaga. Estarei aguardando sua ligação. Estarei aguardando sua ligação. Estarei aguardando sua ligação. Você poderia repetir, por favor? Você poderia repetir, por favor? Espero ser contratado por essa empresa. Espero ser contratado por essa empresa. Espero ser contratado por essa empresa. O John foi demitido ontem. O John foi demitido ontem. Meu chefe não é uma boa pessoa. Agora vamos para o segundo tema, que é casa. Eu acabei de chegar em casa. Eu acabei de chegar em casa. Minha esposa ama assistir Emily em Paris. Minha esposa ama assistir Emily em Paris. Minha esposa ama assistir Emily em Paris. Nós compramos um novo sofá. Nós compramos um sofá novo. Nossa internet não está funcionando. Nossa internet não está funcionando. Eu tenho uma vista bonita da minha varanda. Eu tenho uma vista bonita da minha varanda. Por favor, guarde todas as compras no armário. Nossa mesa acomoda seis pessoas. Nossa mesa acomoda seis pessoas. Now, place the clean dishes in the drying rack. Agora, coloque as louças limpas no escorredor. Now, place the clean dishes in the drying rack. Agora, coloque as louças limpas no escorredor. Eles têm uma cama tamanho queen. They have a queen-size bed. Eles têm uma cama tamanho queen. Today is cleaning day. Hoje é dia de faxina. Hoje é dia de faxina. I have three bookshelves. Eu tenho três estantes de livros. Eu tenho três estantes de livros. Minha lâmpada queimou. Minha lâmpada queimou. Minha lâmpada queimou. Minha casa é alimentada por energia solar. Minha casa é alimentada por energia solar. No と Kennedy. Nós precisamos ir ao mercado. We need to go to the grocery store. We need to go to the grocery store Nós precisamos ir ao mercado E eu quero te lembrar que se você está gostando desse vídeo Se você está aprendendo, já deixa o seu like em algum momento aqui E se inscreva no nosso canal Se você estiver só ouvindo a gente de um aplicativo de podcasts ou de música Classifica a gente com 5 estrelinhas, vai ajudar bastante Agora vamos para o terceiro tema, que é restaurante Are you ready to order? Você está pronto para fazer o pedido? Are you ready to order? Are you ready to order? Você está pronto para fazer o pedido? How many in your party? Mesa para quantos? How many in your party? How many in your party? Mesa para quantos? What's today's special? Qual é o especial de hoje? What's today's special? What's today's special? Qual o especial de hoje? Do you have refillable drinks? Vocês têm bebidas com refil? Do you have refillable drinks? Do you have refillable drinks? Vocês têm bebidas com refil? Eu gostaria de pedir um hambúrguer, por favor Eu gostaria de pedir um hambúrguer, por favor How would you like your steak doneness? Como você gostaria do ponto da carne? How would you like your steak doneness? How would you like your steak doneness? Como você gostaria do ponto da carne? I would like my steak medium rare Eu gostaria da carne mal passada I would like my steak medium rare I would like my steak medium rare Eu gostaria da carne mal passada May I have sparkling water, please? Pode me trazer água com gás, por favor? May I have sparkling water, please? May I have sparkling water, please? Pode me trazer água com gás, por favor? May I take your plate, sir? Posso retirar o seu prato, senhor? May I take your plate, sir? May I take your plate, sir? Posso retirar o seu prato, senhor? Excuse me There is something wrong with my food Com licença Algo errado com a minha comida Excuse me There is something wrong with my food Excuse me There is something wrong with my food Com licença Algo errado com a minha comida May I have the check, please? Poderia me trazer a conta, por favor? May I have the check, please? May I have the check, please? Poderia me trazer a conta, por favor? Do you take credit cards? Você aceita cartão de crédito? Do you take credit cards? Do you take credit cards? Você aceita cartão de crédito? I'll pay in cash Vou pagar em dinheiro I'll pay in cash I'll pay in cash Vou pagar em dinheiro Let's split the check Vamos dividir a conta Let's split the check Let's split the check Vamos dividir a conta Here's your receipt Thank you Aqui está o seu recibo Obrigado Here's your receipt Thank you Here's your receipt Thank you Aqui está o seu recibo Obrigado Agora nós vamos para o último tema do vídeo Que é viagens Are you going to travel this year? Você vai viajar este ano? Are you going to travel this year? Are you going to travel this year? Você vai viajar este ano? How was your trip? Como foi a sua viagem? How was your trip? How was your trip? Como foi a sua viagem? I'm going to spend five days in Peru Vou passar cinco dias no Peru I'm going to spend five days in Peru I'm going to spend five days in Peru Eu vou passar cinco dias no Peru My dream is to travel the world Meu sonho é viajar o mundo My dream is to travel the world My dream is to travel the world Meu sonho é viajar o mundo My United States visa was denied Meu visto americano foi negado My United States visa was denied My United States visa was denied Meu visto americano foi negado Europe is a nice place to visit A Europa é um bom lugar para visitar Europe is a nice place to visit Europe is a nice place to visit A Europa é um bom lugar para visitar Have you ever gone skiing? Você já esquiou alguma vez? Have you ever gone skiing? Have you ever gone skiing? Você já esquiou alguma vez? Remember to exchange your money for euros Lembre-se de trocar seu dinheiro para euro Remember to exchange your money for euros Remember to exchange your money for euros Lembre-se de trocar seu dinheiro para euro Would you rather go somewhere hot or cold? Você prefere ir para um lugar quente ou frio? Você prefere ir para um lugar quente ou frio? A Mona Lisa está no Museu do Louvre Mona Lisa is at the Louvre Museum Mona Lisa is at the Louvre Museum A Mona Lisa está no Museu do Louvre I want to take my kids to Disneyland Eu quero levar meus filhos na Disney I want to take my kids to Disneyland I want to take my kids to Disneyland Eu quero levar meus filhos à Disney I am on vacation Estou de férias Estou de férias My flight leaves at 5.30pm Meu voo sai às 5.30 da tarde My flight leaves at 5.30pm My flight leaves at 5.30pm Meu voo sai às 5.30 da tarde I need to go back to the hotel Eu preciso voltar ao hotel I need to go back to the hotel I need to go back to the hotel Eu preciso voltar ao hotel I've never been abroad Eu nunca estive no exterior I've never been abroad I've never been abroad Eu nunca estive no exterior E aí, gostaram? Foram 60 frases em 4 temas diferentes Espero que sim Então, deixe o seu like E se inscreva no canal Só gasta um segundinho E você ajuda a gente bastante E se você estiver nas plataformas de podcast Também classifique a gente com 5 estrelinhas E a gente se vê na próxima Valeu!